Boa noite, estamos aqui com Silvestre Bosa, jogador da Simo ao Cargo. Silvestre, terceira vitória consecutiva, o que é que mudou na Simo ao Cargo nos últimos jogos? Temos vindo realmente a melhorar nos últimos jogos, hoje foi o melhor jogo que fizemos. Eu acho que foi o primeiro jogo em que realmente nos divertimos a jogar, em que conseguimos trocar a bola de pé para pé, conseguimos também um bom equilíbrio entre, tivemos a equipa muito jovem hoje, todos os nossos elementos mais jovens vieram e isso faz a diferença e tivemos uma boa vitória. O jogo foi um pouco equilibrado na primeira parte, embora estivéssemos a ganhar 3-1, mas depois tivemos capacidade para ser bem superiores ao adversário. Acaba hoje a primeira volta, o que é que vocês esperam para o resto do campeonato? Principalmente esperamos continuar a jogar como fizemos hoje. Os resultados são sempre bem ponderáveis, não sabemos, mas pelo menos conseguimos trocar a bola de pé para pé e obviamente tentar mais algumas vitórias e subir um pouco na tabela consecutiva. Com esta vitória, se não me engano, passam para o sétimo ou sexto lugar. Melhor do passado há algumas semanas, fogem aos lugares de despromissão, algo que vocês não querem voltar à segunda divisão, depois da segunda voltação. É, eu diria que o objetivo principal é esse, é não baixarmos a divisão. Muito obrigado Silvestre, excelente vitória e uma grande equipa. Obrigado Márcio, obrigado. Aplausos 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 Aplausos